É difícil dar esse match com 3 segundos, né? Ah, esse cara eu joguei na semana passada, né? O que ele jogou mesmo? Eu joguei de brancas também. Ah, não. Eu joguei de pretas. Fui de pretas. D4? D4. Essa linha... Nossa, eu falei tanta coisa essa semana. Essa é uma que eu não olhei muito porque eu costumo... Não tem tanta teoria direta assim, né? Entra numa posição muito flexível. Ele vai jogar E5, F5... Não tem muito o que inventar aqui. G3. Eu vi alguns pequenos detalhes aqui. Mas é uma posição que jogam bastante. A bola D2 é uma ordem um pouco melhor que o A4 que eu estava fazendo. Porque o A5 aqui é um pouco pior. São os detalhes posicionais aqui, mas é uma posição de muita briga sempre aqui. Ele tem que esperar agora, né? Fazer um lance... F5 direto... Acho que ele vai jogar o A5, né? Vamos ver se ele entendeu isso. Não, não entendeu. Isso. Agora... A5, né? Eu tenho feito. Cavalo D7. É, esse desenvolvimento tem sido bem comum. Bispo aqui, cavalo D7, né? Tá, e agora... Acho que eu vou botar o peão em A6, que é temático. E a gente deixa o peão ali, né? Vai ter várias posições que esse peão vai aprontar nos finais, né? Eu vou tentar o cavalo em B3, que não é um lance que eu faço sempre, mas aqui acho que faz sentido. C6 é interessante, né? Ele dificulta meu B5. Esse é um lance meio chato, talvez. Eu vou tentar forçar barra com E3 daqui a pouco. Tá. Agora como, né? Talvez torre A2, é um lance legal pra passar pra cá. E tem que fechar o olho e jogar um E3 meio tenso aqui, né? Porque dá uma enfraquecida geral. Vou começar com o cavalo H2 pra tocar no... Ah, tá defendido o peão. Torre D8. Não tô gostando disso aqui. Ah, já... Ah, não, não, tá certo. Acho que eu tinha pendurado o peão. Não pendurei o peão, mas tá extremamente perigoso já aqui. Se bem que se não tiver caindo nada, eu também tô abrindo a porta. Ele tem que tomar, né? Será que eu vou tomar de F aqui? Decisão difícil, hein? Acho que é de bispo mesmo, né? De F... Deixar muita a casa. F4, volta o bispo. E aí, ele tá indo pra frente e ele tá dando um monte de casa também, né? Minha dama pega a linha H5. Ele tem uma treção aqui. Minha só bispo C4. Mas eu tenho... Coisas boas aqui também, né? Acho que dá M2, tá bom? F4, eu volto o bispo C1 e ele tá... Tô até tocando no peão, né? F4 e ele vai ter um FG e cavalo F5, né? É chato. Esse é bem chato. Tem um bispo pro B6, às vezes, e A7, mas não tá dando certo ainda, né? B5, não, não dá certo. Esse é um lance que eu gosto bastante de ver, porque ele não vai chegar mais em F5, né? Eu acho que tá na hora de eu... Remanejar esse meu bispo. Tempo tá muito bom aqui, gastou de tempo, né? O problema é que minha dama atrapalhou a torre agora, né? Mas eu não tinha casa pra todas as peças, né? Eu tô com... Uma certa deficiência de espaço aqui. De uma D7 já é chato aqui também, né? Já tem que fazer mais um lance... Ah, não é tão torto esse lance, né? E bispo B2 aqui. Ah, até que tô me organizando, hein? Esse peão tá solto aqui, cuidado. F4. Vamos! Pra frente aqui, não. Vamos. Bispo B2, como é que é? FG, FG, bispo H3. Tem alguma compensação. D4 tava pensando em fazer aqui. Fechar o olho e D4, né? G4 é uma opção. Não acho que é o fim do mundo. Extremamente perigoso e feio, né? Mas nem tudo que é feio é ruim. Tá ruim aqui, mas estamos aguentando ainda. Tô tocando no espião. Conseguindo manter... A posição sem desabar. Cavalo F3, talvez seja um lance. E dele também vai estar exposto, né? Pior que eu acho que esse aqui não é tão bom, não. F3 é nojeira aqui, mas eu vou ter que fazer, né? Por que esse é tão ruim? Tô problemático o espião, né? Ele não conseguindo invadir essa casa aqui... Vamos entrar num apuro de tempo nervoso. Com briga boa aqui. Eu vou começar a tomar esse peão daqui a pouco, né? Aliás, dá mais G5, dá mais G5? Tá caindo, né? Ok. Ok. Será que eu perdi esse lance agora, né? Ok. 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 Porra, o som é muito tenso aqui. Tá bem legal. Tá ficando sem plano, hein? Você esteve comigo nos dias bons e nos dias ruins. Suas livros trouxeram alegria para mim quando mais precisava. Sempre quando posso assisto elas na minha pequena tela de celular. Muito obrigado, Rafael Chase. Eu não tô gostando disso aqui. Ele deu o peão, né? Caraca, que doideira que tá isso aqui. Tá ficando... Não tô conseguindo achar lance aqui, né? Eu tô aí. Ok. Tá ficando sem plano. Ah, acho que a torre deu 8 ainda aqui, não. Não. Um pouquinho mais ali, mas foi muito bom esse apuro, não é? Muito bom esse apuro. 60 lances. Muito bom aqui, muito bom. Aguentei bem aqui. Aqui, né? Foi muito bom essa reorganização. Aqui passando o lance um pouco, né? E aqui eu fiquei ganho, né? Fui e voltei. Caval C5. Olha o pior em A6 como ele ia ganhar a partida, né? Dificílimo aqui o final. Ainda sobrou 12 segundos ainda aqui. Tomar aqui foi... Claro que foi bom, mas perigoso. Aliás, a torre 7 também ajuda ele um pouco. Nossa, tava caindo esse cavalo, né? Tem que torre H5. Nossa, eu tenho uns 5 pênis a mais aqui já, né? Mas tá bom. Cavalo F1... B6 direto, né? Ver onde A ia ganhar a partida. Mas aqui entra em pânico, né? Muito pouco tempo. E deu pra ficar melhor no tempo, né? Que é difícil. Com esses moleques aqui. B6 matava aqui, né? Torre D7... Torre D7 era uma bomba também, né? B7... Eu pensei em Torre C5, mas não entendi que tava caindo a Torre C5. Eu vou ganhar a partida ainda, né? Esse peão de B vai ganhar, com certeza, a partida. Ah, eu tinha mate aqui. Com o segundo não tem como, né? B8! Mate em 4 e dama B2. De novo peão em A6 e ia ganhar a partida, né? Muito legal. Gostei. Deve ter ficado bem ruim ali no começo, na verdade, né? Tem atréscimo. Um segundinho de atréscimo, né? Eu gostei do E3 aqui. Mas realmente tá ruim, né? Mas eu organizei bem a defesa do jeito que dava. Não sei onde é que eu fico jogando mal. Ficou legal aqui, né? Dá uma B2... E aqui caiu o peão, né? Que atrapalha bastante ali. Não sei onde é que foi desandando um pouco na abertura aqui. Ficou só muito difícil sempre, né? A5... Cavalo B3, né? É, essa linha específica faz tempo que eu não olho. Chego muito nessa posição aqui. Mas é um meio-jogo muito difícil de entender, né? Tem muito meio-jogo aqui. Parece que tá difícil demais. Merecia essa, xadrez não tem merecimento. Anota aí. Não tem essa de merecimento. O A6, né, diz que não é bom. Mas eu gosto de depositar o peão em A6 ali, né? Mesmo o cavalo B3, eu não entendo bem aqui onde é que eu tô indo, né? Um cavalo ali controlado. É o meio-jogo complexo, né? O meio-jogo complexo. Mas, assim, a estratégia de deixar um tempinho no relógio foi boa, né? Que deu pra ficar. Sobrou sempre uns 10, 15 segundos. Aí, realmente, o tempo foi embora quando... No fim da confusão mesmo, né? Mas no começo da confusão, tava dando pra administrar legal. Não dá pra jogar essa bagunça com 3 segundos. Não dá, né? Tem que tentar deixar esses 15 segundos que deu certo, né? Tem algum momento. Tá. Tava um ano e meio. Os oito meses. Temos um Discord também. Mas o grupo do WhatsApp dos... Dos alunos do curso tá bem mais movimentado, né? Que o Discord. Depois eu comecei a ver Sleepy Ram. Nunca mais achei problemas de insônia. Essa que é a ideia. New York Mouse. E aí uma empatei outra. Mais um mestre nacional americano. Mais um dos infinitos MNs americanos. E cinco, uma linha bem teórica aqui. Toma. Eu acho que isso aqui é bom pro branco. Ele vai jogar um final... Esse final é bem teórico com o peão em F7. Com o peão em F5, eu acho que é um pouco... É um enfraquecimento. É um final de velhinho que eu gosto aqui. Ele não tem nem G6 mais aqui, né? Cavalo H6 não faz o menor sentido, né? Eu já vou levar o cavalão pra F4 aqui. Caramba, ele tá quase perdendo aqui já. Cavalo F4. Tá quase azedando. Tá quase azedando aqui já. Tá. Xadrezinho do vovô aqui. Eu acho que cavalo H5 quase ganha já depois de torre G8, né? Rocão já parece muito bom, mas cavalo H5 não tem porque eu não jogar, né? G5, talvez, no desespero completo, né? Viu rápido. Tá. Poxa, tá caindo H7, mas não é o que eu queria, né? Não é o que eu queria pra minha vida. Muitas opções boas, né? Muitas opções boas. Gostaria que fosse mais simples aqui. Cavalo F6, 2G6, cavalo pra H7, bis P7, eu não consigo voltar direito, né? E se eu for tomar em D7, parece um pouco preguiçoso da minha parte, né? Caramba, começar com o cavalo F6. É, eu vou tomar em D7 mesmo. Não gostei dessa travada. Cavalo H7, bis P7... Não, SP eu nem é tão bom tomar, né? E Rocão primeiro? Bis P6. Não me impressiona muito, né? Isso aqui. Bis PH3 é um lance, talvez? Oh, meu Jesus Cristo! Vou fazer Rocão. É, tá meio difícil pra ele, né? Mas eu não tô... Não tá convencendo muito o que eu tô fazendo aqui. Esse não tem cara boa, né? Putz, já levei o Torre H6, né? Ok, agora isso aqui tem cara suspeita pra ele, né? Ah, entreguei a torre, não acredito! Acho que eu vou abandonar aqui. Entreguei a torre. Não vi que ele pode capturar a minha torre aqui. Cadê o abandono? Não tô achando o botão do abandono aqui. Esqueci que a torre anda assim pra frente. Vamos jogar F3. Cavalo H6 tem que ser, eu acho, né? Não, mas agora ganha, né? Vai cair o cavalo, não vai? Agora caiu o cavalo, eu acho. Tem Rf6 ainda, não, aí tô Rf1. Rf6, tô Rf1, né? Não, mas aí... Não, 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 mas aí torre G1. Ah, ele tem... Não, dou cheque primeiro. Ele tem bispo H6 e torre G8 chegando, só que essa aqui ganha, né? E agora torre G1. Agora ganha. Esse foi bom. Importante. Torre G1, ele teria cheque e torre G8 ainda chega, né? E agora torre G1. Agora eu tomo. Não, mas aqui não vai dar. Vou jogar Rf1 para H3. Já sei esse. Opa! Quase mate, hein? Ah, seguimos? Ok. Tá no direito, né? Está no seu direito de jogar. Muito bem. Legal a partida. Seguimos? Seguindo? Ele não está afogado nunca ali, né? Meu jovem. Eu vou desafogar ele na dúvida aqui, mas ele não tem como se afogar nunca ali, né? Está buscando um afogado. Estou até com medo aqui de afogar ele. Muito bem. Legal a partida. Seguimos. Legal a partida, porém... Não, ele vai achar um Rf6 aqui para afogar. Ele está doido para tentar afogar de algum jeito aqui. Tudo bem. Legal, hein? Achei que ali tinha alguma coisa que matava, mas esse final é perigoso para ele. Mas isso aqui não foi uma ideia nova. Esse aqui eu estava com o H6. É muito errado aqui. Muito errado, né? Tem que jogar esse. Esse já está um pouco pior aqui. É muito fácil para o branco jogar. Mas essa ali eu jogava já. Isso aí não foi novidade do repertório, não. Esse aqui eu já estava jogando. Cavalo F4. Incrivelmente, cavalo H5 não ganha, né? Fica melhor, mas G5 é bom. E aqui... Não gostei dessa sequência. Olha, bispo G7 ele tinha aqui. Nossa, nem vi nessa hora, hein? Que susto dar esse lance. Pensei quase um minuto e esqueci do intermediário rocão. Foi bom que eu fiz. E4 direto era melhor. É, eu estou com o H6 aqui. Eu estou ferrado com o H6, né? Muito ruim despo H3, meu Deus. E4 aqui pode ser, né? Eu vou ganhar por ataque. 2, G4 foi importante. F3. Muito importante o check, né? Aqui vai ganhar também, né? Mas aí ele joga esse, esse e esse, né? Tem que estar ganho aqui. Vai ganhar. E aí E aí Obrigado.